365 pra vencer, eu prometi pra Deus em todos os guerreiros Aquele que não luta pra sobreviver, é o mesmo que a derrota vai me venciar O mundo te cobra ser forte, sei que nem todo dia sorriso será Vai ser que o que nos torna mais forteza É brigar com os problemas até superar Não permita que as fases difíceis da vida Te roubem a chance de sonhar Esperança é ouro na mão de quem sabe usar Sabedoria é independente do clima O mundo enfrenta Seja sol ou chuva, viaja ou neblina Se eu tô na pista é pra me levantar De janeiro a dezembro Pra quem quer vencer a atitude é o investimento Disposição faz dinheiro Foca é o estruturamento Pra família e pros parceiros Pra tá no bem, pra o bem tá colhendo E se não der o importante é ano que vem Nós tá vivão e vivando Brinde a saúde e a liberdade Brinde a paz e a humildade Brinde a atenção de verdade Funda-se a vaidade Funda-se a vaidade Brinde a quem for de coragem Tudo é possível pra quem tem força de vontade D-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Aquele que não luta pra sobreviver É o mesmo que a derrota vai me venciar O mundo de...